Ah, eu não acredito! Tô aqui e vou falar sobre isso com vocês. É algo bem sério, é algo bem íntimo, é algo que eu guardei sobre sete chaves e não estava compartilhando com ninguém. Mas chegou a hora de falar pra vocês que tudo que vocês ouviram aí de algumas... alguns sites de fofoca, alguns sites de internet, é verdade. Sempre me dá uma sensação muito... muito diferente. Eu fico sempre numa mistura de saudade, aquela nostalgia de tudo que eu vivi e fico pensando que eu não deveria sair desse lugar ainda. Mas ao mesmo tempo eu sei que toda mudança, ela é necessária pra que um novo ciclo comece, pra que novas pessoas entrem na sua vida, pra que novas coisas aconteçam. E é isso que eu decidi fazer, abrir um novo ciclo e um novo momento na minha vida. Pra vocês que acompanham o canal desde o começo, vocês se lembram que vir pra São Paulo era um sonho que eu sempre tive. E já faz seis anos que eu mudei pra cá. Se você não viu os vídeos do meu primeiro apartamento aqui, vale assistir. Depois eu mudei e saí daquele apartamento. Eu vim pra esse apartamento e falei, caramba, essa casa aqui vai ser minha casa por um bom tempo. E de fato foi. Eu vivi muitos momentos incríveis aqui com a minha família, com o Hugo, com os meus amigos. Mas eu decidi que é hora de fazer algo novo, de fazer algo diferente. E após conversar muito com o Hugo, a gente tomou a decisão de morar junto. Finalmente, a gente vai morar na mesma casa. Então eu confesso que pra mim vai ser um novo passo, de uma nova mudança, de um novo ciclo. Um momento em que eu, com certeza, vou ter que me adaptar com muita coisa nova. Não só por ser uma casa nova, mas por estar dividindo uma casa novamente. E é muito engraçado a gente pensar como a nossa vida, ela é formada de ciclos, né? Que de certa forma, eles vêm e vão. Eu lembro do Estevam, um garoto que gravava os vídeos no quarto dele. E hoje, tá mudando pra uma nova casa. Montando sua primeira família. Obrigado por estarem comigo até hoje, já são 10 anos. Crescer na internet é uma coisa muito engraçada. Tava olhando meus vídeos de quando eu comecei. E a gente acha que um sonho é tão distante, até que a gente vai lá, realiza esse sonho. Quando a gente percebe, a gente tá vivendo o sonho que a gente tinha. Então antes de morar sozinho, eu já morei com a minha família, já morei com amigos, já dividi o apartamento com outra pessoa, já tive vários momentos. Aí quando eu me vi sozinho nesse apartamento, eu achei que tava ótimo, sabe? Que era tudo que eu queria, que tava maravilhoso. O Hugo vinha aqui de vez em quando. Mas eu percebi que não. Eu senti que eu precisava ter esse amadurecimento. Quero muito compartilhar a minha nova casa com vocês, meu novo lar, esse processo de mudança. Eu fiquei quase um ano procurando esse apartamento. Não foi fácil encontrar um apartamento. Mas quando eu bati o olho nele, eu falei, vai ser esse. Então agora, aliás, eu tô indo nesse minuto pra lá. Encontrar o Hugo, que já tá me esperando pra gente receber o pessoal da internet. Então muito obrigado a você que me acompanha aí há tantos anos. Que já viu tantas mudanças pela minha vida. Eu espero muito que vocês participem de mais esse novo ciclo. Que vai ser muito incrível poder compartilhar tudo isso com vocês. Feels like you're falling, not always to blame. Wishing you'd only be more like them. Over and over, you cry yourself to sleep. And you are colder, much colder. If only you could see. Don't you know that you're beautiful Just the way you are Just the way you came Don't you know that you're beautiful Vou te falar que obra é uma coisa, né? Obra é uma loucura. Eu cheguei aqui agora. O Hugo tava com o pessoal da internet e com o pintor já. Aliás, o Hugo tá saindo demais. Porque eu tava viajando. Nossa, ele ajudou com tanta, mas tanta coisa. Só gratidões. Pra mostrar como é essa situação, você falou em quantos dias é a mudança? A mudança é daqui? Quatro dias. Quatro dias. E eu ainda vou viajar, vou passar dois dias fora, mas eu volto correndo pra tá aqui em todas as etapas. E aí ninguém fica toda a responsabilidade. Comigo, via WhatsApp. Ah, é? Não sabia nem a cor da casa. Não, é que assim, o Hugo quer mudar tudo. Por exemplo, esse imóvel. Votem aqui pra mim o que vocês acham desse imóvel. Quando vocês votarem, eu já vou ter mudado, tá? A gente deve manter ou deve mudar a cor desse imóvel? Às vezes, a gente dizia tanta coisa pra gente ver, né? Antes de mudar, tanta coisa pra pensar. Mas eu acho que é aquela coisa, na hora, a gente fica meio pensando assim, por que eu tô fazendo isso? Aí depois que fica tudo pronto... Porque você quer casar. Eu queria a gente tá fazendo isso aqui antes de casar, né? Gente, a vida daqui é bem mais legal. Eu vou mostrar os detalhes pra vocês, vou fazer vlog da mudança, da casa nova, da reforma, pra vocês entenderem um pouco mais. Mas desde agora eu já adianto, gente, mudar é um trabalho do cão. Mas vale a pena. Eu espero. O que você tá rindo? Eu tô rindo que quem pensa sou eu, você não concorda. É que eu penso, eu penso. Aí vem o Hugo, ele repensa isso e fala assim, não. Eu falo, meu Deus do céu, que difícil. É que ele pensa um negócio que vai ficar horroroso. Hugo, uma das prioridades que a gente tem que fazer é o quê? Fechadura eletrônica, uma coisa que a gente quer muito colocar. Porque assim, viver com chave, eu não sei mais. Eu não vivo em 1800. Eu não vivo. Igual os maios aztecas faziam, obrigado, querido. Fechadura eletrônica, let's go. Já tô até pesquisando algumas, assim. Tem umas que são por reconhecimento facial, outras pela digital. A que eu sempre usei foi com código mesmo, né? Mas talvez agora que a digital seja mais legal. Agora o pessoal vai fazer a mudança aqui do JBLK. Aí eles já começam organizando tudo por causa. Já dá uma alô aqui, meu amigo. Tá filmando aqui esse momento. Eles já vêm trazendo as caixas. Uma coisa muito legal é que eles já trazem tudo. Então não tem que se preocupar em pegar a caixa. Olha lá, outro amigo meu aqui trazendo as caixas. Nossa, outra amiga aqui. Tô sem cara aqui organizado, hein? Aí eles vão trazendo tudo pra poder montar a mudança. E o legal é que eles se separam em cores. Então, por exemplo, quarto do casal, tudo vai ser vermelho. Tudo que é escritório vai ser verde, sabe? Cozinha. Cada um vai ter um... Já tem uma cor que você sabe. Aí quando as caixas chegam lá, você tá tranquilão. Você tá tranquilão por quê? Porque você planejou. Porque você fechou sua mudança com eles. Tá? Eu tô tentando separar os dinheiros que eu não consigo do país que eu fui pra ver o que dá pra gente utilizar. Eu preciso comprar ali em um separador, assim, pra essas moedas diferentes. Porque às vezes a gente tem dinheiro que pode aproveitar. Aqui, uns reais. Acho que é uns reais. Dois, cinquenta, cinquenta. Parece que quando você lava, bermula e acha o dinheiro velho. Gente, a galera é muito agilizada. Olha isso aqui. Meu amigo, já foram umas quinze caixas já. Tranquilamente. Cadeiras empacotadas. Gente, jardim vertical vai ficar. Ele não vai. É, vou fazer um jardim novo depois, na outra casa, que eu acho muito gostoso ter jardim vertical. Barzinho, papapá. Quadrinho aqui também vai. Quadros do hermano também, claramente, vão. Esses quadros belíssimos que a gente adora. Cacto vai, gente. Finalmente, eu acho que na casa nova, finalmente eu planto. Na casa nova, eu finalmente planto esse cacto. A Charles Eames também, que eu gosto. Tudo isso aqui vai, gente. Vocês estão perguntando. Esses quadros aqui também, que eu adoro. São da Fernanda Zigovics. Lindos, né? Fernanda mandou muito bem. Essa planta não vai, porque ela já tá falecida. Ela tá fazendo uma hora extra aqui. Enfim, seguimos aqui um empacotamento. Que loucura ver minha casa assim. Que loucura. Olha isso. O pessoal já passou aqui. Eles passaram um dia aqui, né? Embrulhando tudo. Eu achei que saiam pouquíssimas caixas. Eles usaram 123 caixas. Gente, cadê o minimalismo? De onde veio tudo isso? Nem parece que o quê? Que viaja com mala de mão, né? Estranho demais. Estranho demais ver a casa assim. Ainda falta tirar os quadros do hermano da parede. Eu adoro esses quadros dele. Eles vão tirar amanhã com bastante cuidado esses dois quadros. E é basicamente isso. Não ficou quase nada. O jardim vertical vai ficar. As placas também eles vão tirar amanhã. Hora de concretizar essa mudança. Eu fico pensando como que eu fiz a outra mudança sem uma empresa de mudanças, gente. A JBLK, olha, eles mandaram muito bem. Deixa eu contar tudo deles aqui, caso vocês queiram. Falo isso porque da outra vez eu mudei como empresa, mas não foi tão... Não foi tão redondo igual eles assim, sabe? Não foi tão estruturado deles. Aqui na JBLK eles pegam, eles embalam tudo. Eles, de fato, tomam cuidado. Enfim, a outra mudança que eu fiz, eu mesmo tive que embalar muita coisa. E eu acabei não embalando direito. Eles embalam tudo com perfeição e maestria. Menos dias viajantes, hoje é o dia. Dia da gente ir pra casa nova fazer a mudança de fato. E olha só quem já chegou aqui. Eles já estão ali com o caminhão aberto. Sendo preparados pra fazer acontecer. Em casa, ó, tudo mega, hiper separado já. Pessoal da JBLK, eles vieram aqui, ó. Deixaram tudo nas tanks, menino. Gente, olha isso. Agora só falta o sofá. Talvez tenham uns que instar o sofá. E é isso. Foi tudo. Eles esvaziaram todo o apartamento. Olha isso. Ai, eu adoro que eles embalaram bonitinho assim, de lights e tudo. Ah, o interfone, interfone, interfone. Ah, tá achando que a equipe é grande, ó. É um lá, um cá. Dizendo a magia acontecer. Meu amigo, é muita caixa, hein? Você imaginava que ia sair tudo isso de lá, não? Pô, se eu sou sincero, não. Até você ficou surpreso, né? E olha que tu tá acostumado. Você trabalha quanto tempo com isso já? Trabalho há 13 anos. 13 anos já com mudança. Ah, então tá bem acostumado já. Muito show. Sentirei falta aqui da Rua Graúna. Eu adorei morar aqui. Eu morava do lado da Atron Saúde. Sabe aquela empresa? Não, tô achando que a rua é minha, né? Eu tô de óculos e não tenho nada. Não sou um perigo. Direto eu vim aqui na Atron fazer a depilação, a laser, massagem, bronzeamento. Porque eu morava aqui, viajantes. Eu morava literalmente ao lado. Ao lado. Morava aqui, ó. Na frente das bairros de Itaú. Nunca usei uma. E agora eu vou lá tomar o meu último café da manhã aqui na padaria. Tem uma padaria muito gostosa chamada de Nápoles. Você vem, João? Você já tomei muito café da manhã? Que é ali em cima. Saudade já. SDDS. Nostalgia. Padoca aqui, já se vê muitos momentos, muitos bate-papos confidenciais aqui. Que se eu falar, menina, tudo aqui é muito bom. Ficava na esquina de casa. E agora voltar pra ver. Ver como é que tá a mudança. Ai, que ansiedade pra casa nova. Ó, eu tava mais a princípio. Aí agora que a casa tá vazia e tal, eu tô ficando mais animado. Voltei, meus amigos. E aí? Tudo certo? Caraca. Olha isso. Eles trazem uma caixa com cabideiro pra não ter que dobrar nada. Não amassa nada. Ideia genial, hein, meus amigos. Olha. Mandaram bem. Tudo bem? E aí? Beleza, tudo bem? Prazer, Estêvão. Como você não tava aqui, Estêvão, a gente fez um protegimento com álcool, higieniza tudo certinho. Coloca nisso. Higieniza tudo, tá bom? Perfeiço. Tudo limpinho, bonitinho. Paz, bem melhor do que eu esperava, hein? Olha. Imaginava uma equipe joia. Agora você mandou uma equipe ultra joia. É, sim. Só os velhos curiosos aí. Só os velhos curiosos. Pessoal agilizado aqui. E vão descobrindo coisa que nem eu sabia que eu tinha, né? Porque, olha, 130 caixas, sei lá. É coisa, hein? Muita coisa. Caraca, o escritório tá vazio. Olha isso. Adeus, grauna. Menino, foi incrível. Foram noites muito felizes, muito bem dormidas aqui. Sobrou ali o laptop dele, a papeta. E o que mais sobrou aqui? O armário sobrou nada. Algumas coisinhas eu vou deixar pra trás, né? Esses quadrinhos aqui. Eles vão ficar. Falta só o banheiro. Olha lá, a adega já foi retirada aqui. Vou mostrar o quarto pra vocês, o que sobrou. Louco, né? Se vocês quiserem ver como era esse apartamento aqui, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo do tour do apartamento, de quando eu mudei pra cá. Se você quiser comprar esse apartamento, aliás, vou deixar aqui o contato também. É do pessoal que tá cuidando da venda dele. Vabo, gente. Vabo. Cozinha. Airfryer já foi. Não, e ontem à noite, eu ia fazer umas bolinhas de espinafre, né? Airfryer. Aí eu tirei as bolinhas de espinafre e cheguei até aqui. Falei, ah, querido, acho que não vou fazer, não. Já tava embalada. Gente, olha isso aqui embaixo da máquina de lavar. E olha que a minha casa é muito limpa. Eu tenho... Eu adoro manter a casa sempre limpinha, sempre organizada, mas assim, é bizarro como fica sujo, né? Embaixo das coisas, não tem jeito. Essa galera partindo aqui, rumo ao novo lar. Bem-vindos à casa nova de Estevito. E eu estou tão, mais tão feliz ano. Estou dando um pulinho de alegria. Olha isso só, já deixou aqui. Existem também essas fitas amarelas, né? É porque tudo que é amarelo vai pra sala. Tudo que é verde vai pro escritório. Eles são mega organizados, essa empresa. Muito, muito, muito organizados. Ó, então aqui a gente tem vários itens, né? Que eram da outra casa. Eu trouxe a mudança da outra casa. Vou fazer um tour dessa casa com vocês. Eu gostei também que as caixas deles são caixas pequenas. É muito fácil você organizar, você olhar. Olha só, tudo escrito, mantimentos, cozinha. Tábuas de carne, cozinha. Gente, eles são perfeitos. Perfectos. Taças de vidro, frágil. Taças ferências. Gente, muito show, né? Muito, muito, muito show. Tem uma das partes mais desafiadoras, mas também mais legal, que é a gente poder decorar a casa nova. Então, esse vai ser um grande projeto da minha vida, né? Por quê? Porque eu vou finalmente poder fazer uma casa do jeito que eu quero. Como eu quero. Quebrar o que eu quiser. Mudar o que eu quiser. Se eu quiser furar, eu furo. Se eu quiser tirar pia, eu tiro. Se eu quiser colocar papel de parede, eu coloco papel de parede. Porque essa casa é minha, meu filho. Essa casa é minha. Eu tô tão feliz. Tão feliz que finalmente, finalmente ele conquistou a casa própria dele. Ai, eu devo tanto a vocês, gente. Obrigado por me acompanharem, por acreditarem no meu sonho junto comigo. Eu era só um garoto, né? Que filmava... Quem lembra? Coloca aí eu no meu quarto, lá em Campinas do Interior, filmando minhas dicas de viagem. Eu não tinha muito dinheiro pra viajar, então gravava muita dica do meu quarto. Até eu conseguir viajar, juntar minhas milhas e começar a ganhar esse mundo e compartilhar com vocês. Então, muito obrigado a quem tá aqui desde o começo, a quem tá me acompanhando aí há tanto tempo. Sou muito grato a cada um de vocês, a cada like que você deixa, a cada comentário. Meu, muito obrigado. E agora, mãos à obra. Isso será a nossa sala de TV. Então aqui, qual que é a nossa ideia? A gente quer colocar aqui um sofá com uma chese, comprar um tapete bem grande, porque olha... Esse é o tapete da minha sala antiga. Minha sala antiga era muito menor que essa. Como vocês podem ver, ó, minha sala antiga era tipo isso aqui, ó. É isso aqui, minha sala antiga. Era bem menorzinha. Esse móvel é bem menor do que o outro que eu tinha lá, aquele cinza. É, a gente vai mudar todo esse móvel aqui também. Então, a cor da parede. A gente pintou o apartamento, inteiro de papel picado. Essa é uma cor que tá bem alta também, esse papel picado. É uma cor bem gostosa de você olhar, uma cor que não cansa. É legal você, sempre que for, né, pegar ambientes grandes, assim, que você vai passar muito tempo, tipo uma sala. E eu, Estevam, opinião minha, gosto de coisas mais neutras, cores mais tranquilas, cores que não cansem tanto. Então, esse papel picado, eu achei uma escolha ideal. Aí aqui, a gente quer montar dois ambientes. A gente quer montar uma sala aqui, e ali uma sala de jantar. Então, aqui vai ser uma espécie de living, pra conversar, receber os amigos, tomar um drink. Aqui é a sala de jantar, que fica de frente pra cozinha. Gente, isso aqui eu vou mostrar pra vocês, é genial isso aqui, essa porta. É genial que você fecha toda a cozinha, caso você não queira que ninguém entre. Aqui a gente tem, esse aparador também, eu acho lindo esse aparador. Eu negociei, quando eu comprei a casa, eu negociei, eu falei, esse aparador fica, menino. Fica e vai, vem, consegui que ele ficasse. O que mais? Que a gente tem um lavabo, também vai reformar o lavabo todo, a gente quer trocar todo esse papel de parede, tal, que ele tá saindo, a gente quer reformar. E aqui a gente vai entrando no corredor. Olha só, o tanto de armário que tem nessa casa, gente. É uma casa, isso aqui me chamou muita atenção, eles tinham muitos armários, muitos e muitos armários, era uma coisa que eu queria muito. Esse aqui, é um dos quartos. Esse quarto, eu quero fazer um quarto de hóspedes, então você aí, meu amigo, minha amiga, que vem pra São Paulo, já tem onde ficar. No Stavitos Hotels and Resorts Corporation, você vem e fica aqui bem belo, bem maravilhoso. Gente, eu trouxe tudo, olha só o tapete que a Thaís me deu, minhas coisinhas pra gravar ali, velho, tudo aqui. Aí esse aqui vai ser o quarto de visitas. Ó, a gente tem esse banheiro aqui, essa banheirota. Vamos pra lá, vamos sair daqui, vamos agora ao próximo. Olha só, quanto armário, tudo isso aqui eles colocaram armários. Aqui, do lado oposto aos armários, a pintura casaco, a gente quer colocar os quadros, aqui eu vou colocar uns quadros. Aqui eu quero colocar um quadro do Léo, e aí outro quadro do Léo. Sabe que eu gosto muito do trabalho do Léo, né, vocês já viram aí vários quadros dele pelas salas VIP deste mundo, e o Léo manda muito. Tá expondo até no Instagram do Léo, que o Brasil tem que conhecer o trabalho dele, que é muito show. E a gente tem outro quarto, esse quarto aqui vai ser o estúdio e escritório, tudo que é verde, 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 verde. Então já trouxeram aqui as cadeiras, pá, 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 as malas, a mesa que eles vão montar. Desear que eu quero muito uma mesa nova, se vocês tiverem indicação de mesas pra escritório gostosas, pra quem trabalha muito em casa, me manda. Até pensei em comprar aquelas mesas que tu aperta o botão, levanta e desce, sabe? Pensei comprar uma dessas, mas eu tenho uma de dar problema, dá muito problema essas mesas. Já que tem uma na manivela, talvez a da manivela não trave tanto. Mas eu preciso achar. Essa cadeira aqui eu amo, né? Já dei a dica pra vocês. Ela tá fechada aqui. Ela é uma Herman Miller, né? Essas cadeiras Herman Miller, elas são perfeitas. Perfeitas. Aqui a gente tem outro banheiro. Eu gostei muito desse banheiro por causa dessa bancada. Eles têm uma bancada muito grande, muito generosa, então, pra colocar o skincare, pra fazer acontecer, aqui é o local, aqui é o canal, aqui é o lugar. Olha que bonitinho, que organizado que eles são. Saindo daqui, vamos mais um pouquinho. Ó, mais quarto, mais armário, mais armário, mais armário, mais armário. Pá, 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 pá. E ó, eles eram organizados, ó. Mas a Grazi Organiza já já vai aparecer aqui. Se você não sabe, Grazi Organiza, ó, minha parceira há um tempão. Na outra casa, há três anos, quando eu mudei, ela organizou tudo e durante três anos ficou tudo organizado. É, a gente fez valer dona Grazi Organizers. Ah, aqui o quarto, então, tudo que é do quarto é vermelho. É, esse aqui é o nosso quarto. A cama, a gente vai comprar uma cama nova, a gente não escolheu ainda a cama. Eu queria fazer uma loucura, né? Comprar a cama do Four Seasons. Eu descobri que o hotel Four Seasons, eles vendem a cama, vendem o colchão, né? O colchão, o travesseiro. Não sei se eu compro a cama ou se eu compro um colchão daqui, um nacional, e aí eu coloco um pillow top, aquele pillow top gringo de hotel, sabe? É uma coisa, eu quero fazer uma coisa assim bem fina. Não, isso aqui, meu Deus do céu, eu fico muito feliz com esse momento. Muito feliz, é a banheirota. Olha só, eu também negociei essa banheirota pra ela ficar. Eu falei, eu quero, mas eu quero a banheirota aqui. Olha isso, olha o luxo, a elegância. Isso aqui também eu achei o máximo, gente. Olha que delícia. Dois, dois chuveiros. Então, dá pra dois tomarem banho sem briga, sem briga. Fora também que tem duas pias, né? Então também dá pra duas pessoas tomarem, lavarem a mão, tomarem banho, três, né? Dá pra dois tomarem banho aqui, outro numa banheira, calma, calma, são só duas pessoas parando aqui, calma lá. Eu seguro isso aí. Ó, chegando aqui, a gente tem outro quarto. Esse quarto aqui, eu pensei em fazer uma academia. Ó, coloca uma bike, uma esteira, e aqui, ó, os pesos, ó, o que vocês acham? E a jardim vertical, hein? Ficou belíssimo, ficou belíssimo. Aqui chegamos na área de serviço. Olha só, eu gosto que o pessoal, eles já montam tudo pra gente, ó, a máquina, tá vendo? Já tá montada. A galera, não. Jotinha, vocês são demais, Jota, vocês são demais. Aqui a gente tem mais um quarto, esse aqui seria o quarto de serviço. Jesus, quanta coisa que o pessoal, que o pintor deixou aqui dentro, tem uma cama, é, e aqui tem um banheirinho, uma pia, também. Aqui, área de serviço, papapã, ó, aqui tem uns armários. Olha, eles trouxeram minha roupa suja também, bonitinha, gente. Aqui, a gente vem chegando na cozinha. Ah, é uma dispensa. Agora que eu vi, ó, isso aqui é uma dispensa, pra gente colocar os alimentos, certíssimos. Isso aqui é o quê? Também uma dispensa. Gente, quanto espaço, hein? Olha, uns copinhos aqui, que nem sabia desses copinhos. E chegamos, 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 gamos, gamos. Aí aqui, a gente tem a cozinha da casa. Uma coisa que eu amei nesse apartamento, foi que a cozinha, ela é integrada, mas ao mesmo tempo, eu consigo desintegrá-la. Vou mostrar pra vocês, ó. Ela fecha, sempre que eu quiser, sei lá, fritar um bife, eu posso pegar essa porta, vamos descobrir juntos como faz. Aqui, ó. A gente pega aqui a porta, e a gente vai fechando, ó. Fecha, fecha, fecha. Fecha, fecha, fecha. Fechou! Ó, a porta, ela também é na cor papel picado. Imagina uma louça suja, imagina que é o dia, é o dia de você fritar um bife, vai fritar um bifão aqui. Fechou, ninguém vai ver, ninguém vai ver o caos, entendeu? E aí você pode dar a volta, por aqui ou por ali. Meu Deus, eu tô amando, eu tô amando. Agora, bora desempacotar isso aqui, e começar a dar uma cara pra essa casa. Fica doido que eu vou encher aqui com os meus aviõezinhos, olha só, pegar ali. Ah, quero nem ver quando ele chegar. Que ele falou que iria fazer uma coisa decor, conceito. Para de querer enfiar avião, coisa de viagem, tudo que é decoração da casa. Eu adorei. Agora, a triste notícia é que esse móvel aqui vai mudar tudo, né? Vai mudar a cor dele, vai mudar as portas. Isso aqui, é que não ficou legal, é assim, pensando aqui esteticamente comigo. O que eu senti nesse móvel? Que ficou faltando um pouco de volume aqui, de espaço. Lembra que na outra casa, eu tinha aqui dois quadrinhos, aqui era mais aberto, aqui era mais aberto. Às vezes, a não simetria torna algo mais bonito. Então, nesse caso, ele é extremamente simétrico, parece meio que um rack de biblioteca, assim, pra colocar livro, não sei. Então, eu acho que a gente pode melhorar isso aí, colocando uma iluminação, tirando algumas prateleiras, vocês vão ver o resultado final, vai ficar show. Gente, eu fico andando em círculos, eu não sei por onde começar. Por onde começar? A minha sorte é que a Grazi vai vir, depois de amanhã, a Grazi organiza, vem aqui, ela organiza tudo de verdade, né? Eu vou só tirar das caixas, tipo, dar aquela sempre organizada. O pessoal da Jota, eles vêm e tiram da caixa também. Tô só esperando eles chegarem, com o sofá, com o estante das coisas. Mas eu tô dando uma iluminação, olha quanta caixa que já foi. Gente, sabe o jeito mais legal de deixar o Hugo irritado? É deixar coisas esteticamente desalinhadas, ele tem pavor. Ele tem pavor quando ele vê esse copo. Colocar esse patinho aqui da Lufthansa também. Ele vai ficar agoniadíssimo. Nossa, isso aqui é relíquia. Eu nunca abri, nunca quero abrir. É uma bebida da Coreia do Norte. Uma cachaça da Coreia do Norte. Uma, duas, três, quatro, cinco, três, sete caixas. De 123, foram sete. Faltou só 116. Olha isso, esse esqueminha aqui deles. Esse esqueminha de você não ter que dobrar, tirar do cabide é genial. É genial, porque minha última mudança, gente, eu lembro que algumas eu dobrei, outras eu tentei levar no cabide, deu tudo errado. Agora que isso aqui, é gênio, perfeito. Você não gostou? Eu sou da Coreia do Norte. Só vou deixar 24 horas, tá? Valeu pra você, gente, Hugo ali. Ele até que vai deixar 24 horas, é um recorde pra ele. Porque ele tem pavor de coisas não estéticas. Só pra você não ficar grito. Olha isso. Não, mas até eu tô incomodado, não dá. Estamos aqui, olha, tudo arrumado, viajantes. Arrumei tudo aqui, ó. Ficou nada pra arrumar, né, Hugo? Ih, o sofá não subiu, vamos ter que salsofá. Olha, mas a mesa encaixou bonitinha, eu gostei. O Hugo achou que não, o Hugo achou que tá pequena, mas eu achei boa. Mais um dia, começando aqui, já foi o Hugo que fez, vou deixar pra ele. umas xícaras que a gente não usa. Olha. Aqui, taças separadas por taças de vinho tinto, champanhe. Aqui só tem taça de vinho truque. E gin. E é isso. Sim. É isso que temos por enquanto. Agora, a cozinha, a gente deu uma melhorada já. Olha isso. E aqui vão os copos, que estão lavando, não vai lá. A cozinha tava incirculável. E você vê qual é o problema, viajante, é tudo transparente, então tem que tá arrumado. necessário. E a gente tá fazendo só um grosso assim, tentando deixar organizado, mas a gente sabe que quem vai resolver essa parada é quem, o Hugo. Grazi organizando. Grazi boa sorte. A gente tá fazendo o nosso melhor pra deixar o melhor. Olha o fundo que ele grava. Menina, que vocês estão entendendo assim, tipo assim, isso aqui não é nada fácil. A gente vai conseguir. Olha só, gente, a ideia que eu tive foi a seguinte. Colocar, colocar, a gente já aproveitar e já colocar o nosso tapetinho aqui pra ela não ficar arriscando, pois é. Porque o guri deixou essa bagunça aqui, ó, e já vai arrumar, bebeu, gente. Eu ainda tô na parcela 9, 9 de 10 dessas Charles Eames. Ai, adorei meu cantinho, amor. Ó, então a gente tem essas caixas, a gente tem aquilo ali, tá? Amanhã eles vêm ensar o sofá, você vai colocar naquele canto. Essas... Não? Não, mas eu já fiz tanta coisa, eu já fiz muita... Socorro! Socorro! Manhã! Acabei de entregar o apartamento antigo, que loucura, né? Muito loucura, eu gosto de fechar um ciclo e começar outro. É, quem quiser comprar ou alugar o meu apartamento antigo, o apartamento antigo que eu morava agora, eu vou deixar esse... É o link aqui pra vocês falarem, tá? Com o pessoal, caso vocês queiram, o apartamento fica em Moema, na Vila Uberabinha. É... A localização assim é maravilhosa, eu fui muito feliz é que foram três anos incríveis, incríveis. Agora estamos no nosso dia 4, desde que a gente se mudou aqui pro apartamento. Parece em 25 dias. E amanhã, graças a Deus, a Grazi organiza vai vir aqui em casa organizar tudo pra gente. Ó, a gente já montou bastante coisa até, né, pra dar uma adiantada, só que assim, nem se compara quando a Grazi vem. Então o sofá, a TV tá meio que semi-montada, a gente já tirou algumas panelas aqui da caixa, já colocamos ali, ó, tá vendo? Montadinhas ali, pá, pá, pá. Vocês viram sobre o evento. É, foi basicamente a cozinha, né, Hugo? Desmontamos o essencial do quarto. Ah, é, algumas caixas a gente tirou aqui, é, copos também, a gente pegou alguns copos, algumas coisas que estavam aqui que é meio que necessária, pra tomar água, tomar um suco, alguma coisa. A gente já colocou ali, é, no aparador. As placas, viajantes, eu não sei o que fazer com essas placas, onde que eu vou colocar, Hugo? Onde que vão essas placas? Em La Casa Noela. Agora, essa cozinha aqui ainda tá bagunçada, não tá do jeito que a gente quer, mas quando ela estiver nos trindes, depois se a Grazi passar aqui, vocês vão ver. Mas eu queria mostrar um negócio aqui, que é muito importante, que é isso aqui, ó. Parece que tô organizado, mas não tá. Ó, a Livelo aqui, Livelo, Livelo sempre comigo? É que tá, sempre que a gente abriu o bagunço, não abrimos, não explodimos, mas aqui já explodiu um pouco, ó. Aqui, Grazi, minha amiga, você vai ter um trabalho, Você achou que tava tranquilo naquela cozinha, pois você se iludiu, você se iludiu, mas eu sei que você gosta. Eu não te entendo, que tá a vontade de botar fogo. Para, Hugo, o Hugo quer que eu me livre de, eu tô falando assim, é muita coisa, se você fosse se livrando, seria melhor. Meu quarto é uma zona também, que eu fui pra Campinas, pra cirurgia de miopia, que eu vou fazer. Não arrumei a cama, também não tirei essas caixas ainda, mas muita coisa, a gente tem que arrumar tudo isso aqui. Olha como é que tá esse banheiro, não, olha isso. Olha como está este banheiro. Aliás ó, gente, sempre comigo né, não é necessário ir viajando com milhas, sempre. Isso aqui, isso aqui, essa relíquia gente, da Itapemirim, só na mudança, pra eu achar essas coisas. E bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, dia 5 na casa nova, viajantes. Estou aqui ó, comprando umas coisinhas, um negócio pra colocar o secador, sabe, coisas fundamentais, como que eu, eu vivi a vida inteira, sem saber que dava pra ter um suporte, no meu banheiro, pro secador ficar pendurado, 30 reais. Não é mesmo? Não é mesmo? E agora daqui a pouquinho, ela, a salvadora da pátria, vai chegar, a Grazi organiza. Vou tomar aqui meu cafezinho, que daqui a pouco ela tá tocando. A Grazi, organizou minha casa inteira anterior, e vai organizar essa também. Bom dia, bom dia, bom dia meninas. Tudo bem, gente, elas não sabem, mas elas são as rainhas, da salvação dessa casa. Elas não tão... Chegando! Saudade que eu tava da Grazi, dessa equipe! Meu Deus do céu! Olha, elas chegam, mas você tá nojenta hein Grazi. Olha, quando a pessoa... Organizada! Quando ela... Organizada! Quando ela abre sua multinacional, ela fica assim, entendeu? Ela fica nessa loucura aqui. Minha amiga, você tá preparada pra... Por que você vai passar aqui hoje? Vocês têm ideia do que vocês vão passar aqui hoje? Sim, né? Vocês estão, né? Vocês já pegaram muitas loucuras nessa vida, né meninas? Porque aqui elas chegaram, tem algumas caixas, tem a cozinha. Ó, essa cozinha não tá tão ruim. Podem entrar, meninas, podem entrar. Ó, o Hugo organiza, ele deu uma passada aqui. Hugo organiza, deixa as panelinhas ali. Principalmente o quarto principal. É, o Estevam desorganiza passou por ali, tá? Vocês vão ver que é real. Um toque de carinho vai começar. Ah, e bora começar essa mágica, Brasil? Vamos com tudo. Parando aqui nesse cantinho, tem várias coisas que eu vou doar, muita coisa eu dou pra Santo Agostinho. Isso aqui, viajante, São Hugo, ele guardava, ele é aquela pessoa que gosta de guardar a caixa da panela, a panela na caixa, entendeu? Pessoa super, super cuidadosa. E agora a gente convenceu ele, né Grazi? Desapegar, desapegar. Então as panelas dele aqui, ó, vão ficar todas ali. Socorro. Deus, que comece essa magia, que comece. Quem tá aqui? Oi gente, eu sou a Juju, maravilhosa. Enquanto vocês estão aí, enquanto Grazi está organizando aquela casa, a gente fez, a gente fugiu, a gente fugiu. Deixou na responsabilidade dela. Deixamos na mão dela, pra organizar o casamento, que em breve tem o casal. Então eu tô aqui com o Flá, do Noiva Anciosa, Juju e Ivan, que tá comandando o nosso rolê pra chegar lá na Capela do Boss. Que é a Capela do Boss, que é onde vai ser o casamento, a Fazenda, onde vai acontecer o nosso casamento, né, Hugo? E a gente tá indo agora fazer uma visita técnica, porque tem um novo espaço lá, tá super bonito, fizeram várias melhorias, várias reformas, né? O espaço já era muito bonito, ficou ainda melhor. Então, a gente tá muito animado, gente, essa semana é mudança, é ver coisas do casamento, é a operação da visita da miopia. Eu tô assim, ó, a mil por hora. Se você perder o vídeo da miopia, vai assistir aqui, tem um vídeo só explicando sobre essa cirurgia. Chegando lá, acho que vai estar a Karina também, é, Montoro, que é a nossa assessora. Acho que ela já vai estar lá pra gente começar a ver as coisas juntos, a planejar tudo. e eu mostrarei mais pra vocês aqui. o interior de São Paulo é tudo, né? O interior paulista é tudo. Aqui um pedacinho da fazenda pra vocês, gente, só um pedacinho aqui, só um cantinho dessa fazenda. Opa, Carlos aqui já. Ivan, Flávia e Juju. Juju adora, né? A Juju é a que, é a que, ela que é a que mais se diverte nesse quintalzão aqui, que pra ela é um planeta. Gente, não vou dar muitos spoilers pra vocês, né? Assim, no casamento vai dar tudo muito, 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 muito diferente. Olha, a fazenda aqui é uma delícia. Olha só quem chegou. Olha ela, belíssima. Gente, tá achando que ela que vai casar, tá cada dia aí mais magra, mais elegante, entendeu? Carina tá, essa mulher tá uma loucura, gente. Ainda agora a gente tava ali, ó, batendo um papo, né, Hugo? Falando com a Carina, as duas Cainas. Carina, é bom que a gente não esquece o nome de ninguém. Quase que não é. A gente tem a Carina, que é a decoradora, né? Isso. E a gente tem a Carina, que é a nossa assessora de casamento. E aí, o legal é que ambas têm a mesma opinião, que eu também tenho. E eu já sou mais... Sobre ambientação, setorização de casamento. O que vocês acham em casamento? Vocês acham que é legal quando todo mundo tem lugar marcado e todo mundo tem o mesmo lugar pra sentar, do mesmo jeito, todo mundo marcado e tal? ou quando você setoriza, coloca uns bistrôs, dá uma... O que vocês acham quando a gente tem uma lista de X pessoas e o outro coloca X mais 100? Eu não quero deixar ninguém de fora. Esse é o problema. Não, não. A gente vai conhecer agora o espaço. Gente, eles ampliaram super aqui. Ficou linda agora. A fazenda já era muito bonita, né? A Capela do Bosque. Quem acompanhou o nosso pre-wedding viu? A gente fez o ensaio aqui, né? Do pré-casamento. Foi aqui. Foi bem aqui, né? É verdade que você chorou horrores, meu Deus do céu. É pra todo mundo ver com o filho. Olha o jardim aqui de um dos quartos, gente, são 11 quartos que eles têm aqui. Super espaçosos. Olha. Esse banheiro, coisa mais linda. Esse aqui é o quarto na frente. A sala na frente do quarto é muito linda. Falar que a gente escolheu isso aqui, eu acho que não foi a gente que escolheu aqui, não. Eu acho que foram eles que escolheram a gente porque é de outras vidas. Olha. Esse aqui é um quarto para os pais ficarem também, acho bonito. Vou dar o banheiro para vocês, e a gente desse quarto aqui. Esse banheiro é duro. Esse banheiro é duro para mim. Olha isso. Olha essas pias. Assim, o quarto principal que está para lá, que seria o quarto dos noivos. Ah, história dessa família belíssima. Essa família unida e feliz. Pega essa área linda. Essa área aqui é apaixonante. Olha isso. Olha isso. Piscina infinita aqui. Piscina aquecida. Sauna. Ah, lá tem uma quadra de beach tennis também. O quarto dos noivos é muito lindo, né? Olha que coisa mais legal. essa banheira aqui com essa vista. Olha isso aqui. E bom dia para quem é de dia. Dia 2 de graça. E as meninas aqui podem entrar, podem entrar, podem entrar. Meninas, perdão que eu ouvi a campainha tocar, eu estava tomando um banho para ficar seroso para vocês. Aí parou de tocar, eu fui olhar na câmera, não tinha ninguém mais lá. O porteiro abriu? Abriu. Ai, amém. Meninas, preparadas para o dia 2? Olha, eu vi que aquele quarto vocês deram uma... Você conseguiu doido, né? Suiçuzada. Muito melhor, vocês estão entendendo, gente. De banheira, ficou bom. Muito bom, sem caixas. Visualmente, só de você entrar no banheiro e não ver um monte de caixa aberta, já... Já dá um alívio, né? Dá um alívio na vida, gente. Estamos no dia 2, as meninas acabaram de chegar. Estou passando aqui um cafezinho. Hoje é oficialmente o meu último dia usando óculos. após usar óculos por... Eu comecei a usar óculos com 11 anos de idade. Com 12 anos eu já usava lente de contato. Então, vamos colocar aí que eu usei óculos por 11... 21 anos! Gente, foram 20 anos, mais de 20 anos usando lente, usando óculos. É muito louco que eu vou ter essa libertação, tá? Muita gente olha de cara, já consegue ver que meu grau é super grande, é gigantesco. Outras pessoas ficam, nossa, do nada começou a usar óculos. Claro que não foi do nada, garoto. Olha isso aqui. Olha o tamanho desse óculos. Tu acha que alguém começa a usar um óculos disso aqui do nada? Do nada? No, honey. Nobody, body. Nobody, body, body. Nobody, body. Passar esse cafezinho aqui e levar pra essas musas, gente. Pra essas musas da organização. Sem óculos dá pra ver que tua casa tá bagunçada, tá desorganizada, que você deveria dar um alô pra Grazi. Entendeu? Já vou deixar aqui o contato se você não ouviu da Grazi porque ela muda a vida. Há anos que ela muda a minha vida. Bora, bora. Bora levar o cafezinho dela. Espera aí. Gente, já abriram várias caixas já essas meninas. Olha só o negócio. Tá andando aqui, hein? Tomando forma. Tá até cheirosa. Mais cheirosa a casa. Deixa eu ver aqui, Grazi. Comanda. E aí, Grazi? Olha, tudo nas caixinhas. Andou organizadinho. Ai, que delícia ver isso, gente. Agora tem espaço pra andar, né, Grazi? Agora tem. Tava sem espaço pra circular por aqui. E o quarto, vocês já viram, né? Mas ainda tá tomando mais forma ainda. Tá melhorando mais ainda. A parte das malas, né? A Grazi deu uma ideia boa. Eu vou deixar algumas malas aqui em cima. E outras eu vou deixar guardadas naquele outro quarto. Pra quando eu realmente for viajar, né? Ou no outro quarto que tem aqui também. Olha como é que tá ficando. Olha isso. Olha o tanto de necessaire da Izeco Rica que eu quero. Dá pra vocês. Tô cheio de necessaire, gente. Pra dar pra vocês. E no próximo vídeo da casa vocês vão conferir como ficou a minha casa depois dessa mudança. Um pouco sobre a decoração, o que eu resolvi fazer, como que eu arrumei a casa. Tudo isso no próximo vídeo. Se você gostou e quer mais vídeos e vlogs sobre a minha vida aqui no Brasil, minha casa, meu dia a dia, é só comentar o que você gostaria de ver. E você nunca se esqueça que você é um ser humano incrível e pode chegar aonde você quiser. Tchau, tchau.